Olá, eu sou Laura Ivete, eu faço parte da equipe da Agrozei. Trabalhamos com soja, milho, trigo, cevada e aveia. Vem conhecer um pouquinho do nosso trabalho? Vem conhecer um pouquinho do nosso trabalho? Por cento de desconto, supermercado Poster, aqui o seu dinheiro vale muito mais. A Ora Onic acredita que o seu sorriso muda o mundo. Clínica especializada em implantes dentários, clareamento, lentes de contato dental, prótese e aparelho dental, além de harmonização orofacial, atendimento personalizado e humanizado, sob a responsabilidade do Dr. Miguel Ângelo Nadim. Agende uma avaliação e revele o seu melhor sorriso. Eu me sinto mais nova há 10 anos. Estou muito feliz e recomendo. Venham à Ora Onic. Olá, boa noite. A partir de agora você fica então com o Boa Noite Cidade, diretamente daqui do Parque de Rodeios de Lagoa Vermelha, de onde acontece uma das maiores festas tradicionalistas do Rio Grande do Sul, que é o 6º Rodeio Internacional, 15º Rodeio Crioulo Nacional e a 10ª Mostra de Fotografia, Doces e Comida Campeira. E vamos para manchetes desta quinta-feira. Eleição de caseiros. Novos eleitores não poderão votarem. O quadro Viva o Seu Melhor com Aline Andres. Web News de hoje. Durante o Super Bowl, Twitter pretende lucrar com trend custando 700 mil dólares. O Boletim Esportivo com William Pereira. Cobertura completa do Rodeio Internacional 2023 de Lagoa Vermelha. As entrevistas com Clévis Fonseca, Clarice Conte de Oliveira e Gilberto Dalla Rosa. Fake News. É falso que a água do Parque de Rodeios é imprópria para consumo. Todas essas notícias você acompanha a partir de agora. Boa Noite Cidade, desta quinta-feira está no ar. E a gente volta agora diretamente aqui do Parque de Rodeios Ítalo Nunes Mondador e Ófimo. E está confirmado para o dia 5 de março a eleição suplementar do município de Caseiros. Juiz Eleitoral Gerson Lira informa que a campanha será normal, com exceção de propaganda de rádio. Os mesmos moldes, com a diferença que não haverá a propaganda na rádio, na ITV. Mas no mais, todo tipo de propaganda admitida num pleito normal, também será nas eleições suplementares. E, quanto a isso, não há nenhuma diferença. Talvez o calendário, talvez não, é um calendário mais encurtado em relação às eleições normais. Mas, no mais, a propaganda é a mesma. Para nós, está sendo bastante natural, mas não tem aquele envolvimento do pleito natural, que agora será no próximo ano, em outubro do próximo ano. Pois é, já no ano que vem tem eleição municipal. Então, acho que talvez até é natural, pelo curto espaço de tempo, que o candidato vencedor, enfim, ficará à frente do executivo municipal. Talvez isso também não seja algo que empolgue tanto as candidaturas, os políticos em geral. E a própria população, enfim, de Caseiros, que se vê na contingência de comparecer novamente às urnas para eleger novamente o seu prefeito. Acho que não é algo, digamos, que orgulhe, talvez, o município, porque o natural é que você tenha ali as eleições, como aconteceram, no período correto, e que ela finde lá também no período correto, que seria o final do próximo ano. É hora do quadro Viva o Seu Melhor com a Aline Endres. Boa noite! O meu livro, Quatro Estações de Amor, é um livro infantil, mas que toca o coração de todos. Depois que as pessoas leem esse livro, algo desperta nelas, e elas começam a encontrar corações por onde passam. E é muito legal que muitas dessas pessoas tiram fotos desses corações e mandam para mim. São os mais diversos tipos de corações que as pessoas encontram. Na natureza, às vezes numa xícara de café, em algum desenho feito com giz nas calçadas. Eu adoro saber que as pessoas estão vendo corações e que elas lembram de enviar para mim. E o mais importante, o mais bonito disso tudo, é perceber que as pessoas, elas se abrem para isso. Então, naquele momento que elas veem o coração, naquele momento elas se sentem bem. Naquele momento elas são o próprio amor. Eu te convido agora, enquanto você está me escutando, a olhar ao seu redor e se você encontra algum coração. Se você encontrar algum coração, preste atenção em como você vai se sentir. Eu tenho certeza que você vai se sentir diferente, vai se sentir talvez mais leve, talvez você tenha um sorriso no rosto. Então, vale a experiência. E se você sair por aí encontrando muitos corações, lembre de me mandar alguns. Vou ficar muito feliz. Mais dicas para você viver o seu melhor, todos os dias no meu Instagram, Aline Andres Oficial. E na semana que vem, aqui no Jornal. Até lá. Tchau. Web News de hoje. Durante o Super Bowl, Twitter pretende lucrar com trend custando 700 mil dólares. Twitter espera ter lucro imenso com o Super Bowl. O Twitter aguarda ansiosamente pela chegada do 57º Super Bowl, que vai ocorrer no dia 12 de fevereiro, no Arizona. A disputa entre o Kansas City Chiefs e o Philadelphia Eagles é considerada como um dos principais eventos esportivos do ano. O que pode render a empresa de Elon Musk uma bela grana. Isso porque para promover uma trend na rede social no dia do jogo, marcas precisarão pagar cerca de 700 mil dólares. Em um dia comum no Twitter, promover um trend top que custa cerca de 100 mil dólares. Essa é uma maneira de as marcas se destacarem, mantendo seus assuntos na boca do povo. A importância de pagar pela promoção surge porque conseguir tal feito de forma orgânica não é nada fácil. No entanto, em dias de eventos importantes nos quais o número massivo de usuários vai ficar grudado em suas timelines, pagar para dar as caras nos tópicos principais não é uma má ideia. E com essa aposta que Elon Musk pretende matar a fome e pôr dinheiro na rede social do passarinho. Vale apontar que além da disputa ser parte do principal esporte para os americanos, o evento terá o show da cantora Rihanna em seu intervalo. Ficamos por aqui com mais um Web News. Até amanhã. É hora das notícias do esporte no Boletim Esportivo com o William Pereira. Prêmio vence Esportivo por 2 a 0. O tricolor manteve o 100% de aproveitamento no gauchão. O técnico Renato Portaluppi destacou a melhora do time na segunda etapa. Quando conseguiu os dois gols da Vitórias na montanha dos Vinhedos em Bento Gonçalves. Aos 29 minutos, Pepe recebeu de Cristiano e acertou um chute no ângulo para abrir o placar. 7 minutos depois, Suárez tocou para Ferreira, que avançou e bateu no canto para ampliar para o Grêmio. O técnico elogiou a paciência para furar a marcação do adversário. Esse foi mais um Boletim Esportivo. Até amanhã. Intervalo e a seguir você confere cobertura do Rodeio Internacional 2023. Entrevistas com Clevis Fonseca, Clarissa Conte de Oliveira e Gilberto Dalla Rosa. Fake news. É falso que a água do Parque de Rodeios é imprópria para o consumo. A gente já volta. A gente já volta. Gilberto Dalla Rosa. Fake news. É falso que a água do Parque de Rodeios é imprópria para o consumo. Supermercado Poster, segunda da limpeza, terça do hortifruti, quarta da padaria, frutas e verduras, quinta tem seis itens a preço de custo, sexta e sábado, final de semana imbatível no açougue e ofertas em todos os setores. Supermercado Poster, estacionamento cobertos. Parcelamos no cartão em duas vezes e aposentados do sindicato dos municipários tem três por cento de desconto. Supermercado Poster, aqui o seu dinheiro vale muito mais. Implante nada mais é entrando que uma raiz artificial que é colocada no osso da pessoa e vai fazer a função da raiz natural que aquela pessoa perdeu em algum momento da vida. Implante dói? Boa pergunta. Implante, por incrível que pareça, não dói. Lógico, cada caso é um caso e 99% dos pacientes que a gente opera, faz a colocação no implante, é pós-operatórios muito tranquilos. Oral Unic, revele o seu melhor sorriso. E a gente volta diretamente aqui do Parque de Rodeios, onde acontece uma das maiores festas tradicionalistas do Rio Grande do Sul. E na cobertura do Rodeio Internacional 2023 de Lagoa Vermelha, Clévis Fonseca, um dos responsáveis pela Casa de Carnes do Rodeio Crioulo, falou em reportagem para Demar Fagundes sobre o andamento nesses primeiros dias de rodeio. Realmente estamos vendendo super bem, felizmente. Por que, Demar? Porque, tu falou, é o segundo dia do rodeio. Na realidade, nós estamos, desde a semana passada, já vendendo carne, já trabalhando. O pessoal que veio de fora está comprando nossa carne, está aceitando a nossa proposta de valor. A carne está maravilhosa, tanto é que quem comprou e consumiu aqui no parque, algumas pessoas foram comprar para levar embora. Por quê? Preço justo e qualidade 100%. Então, nós estamos oferecendo a campeira, todos os cortes tradicionais da nossa região, de uma carne de gado de campo. Então, uma carne maravilhosa, uma graxa amarela, uma carne boa, macia, suculenta, saborosa. Então, vale muito a pena o pessoal nos visitar ali. E, como tu falou, abrimos ali de manhã cedo e para às 9, 10 da noite ali. Começa às 8, estávamos informando, Clévis. Na realidade, não. É que nós abrimos às 8. A gente chega às 8 para dar uma faxinada, para trabalhar. O pessoal já vai enchendo as campeiras, já vai dando os cortes ali. A gente está abrindo ao público por volta de 9 e meia, mais ou menos, a demara. Até porque 8 horas é meio cedo para o pessoal lidar com a carne. Mas abre por volta de 9, 9 e meia da manhã e vai até às 9 da noite. As linguiças são preparadas ali mesmo? São preparadas. Conforme são vendidas, já vamos preparando mais. Então, é tudo fresquinho. A linguiça é feita na hora. A carne, as rezes vêm frescas do matador. Estamos abatendo, vêm. Já são abertas as peças, já são feitas as linguiças, já são feitos os cortes e vendidos na hora. Aquilo que foi comentado nos dias que antecederam ao evento Clévis, CTG havia adquirido 50 rezes. Vai haver a necessidade de adquirir mais. Olha, pelo que estamos vendo, felizmente a nossa aceitação está muito boa. A gente já consumiu próximo de 20 rezes. Não chegou a 20, mas eu acho que até o final do dia hoje vai a 20 rezes. E como tu falou, estamos no início do rodeio. O grosso do rodeio, o quente do rodeio... Está por vir. Está por vir. Está por vir. O público que está aqui, que já está no nosso parque, que está repleto de pessoas aí, bastante pessoas de fora. Está lindo, barbaridade aí. O público aceitando a nossa proposta, aceitando a proposta do CTG. Está bacana demais. Já estamos lotados. Mas esperamos muito mais público ainda e muito mais consumo da nossa carne. Qual a parte mais procurada da carne ali? Olha, a parte mais procurada, posso dizer o seguinte, alguns, isso é opcional, né? Tem a pessoa que gosta picanha, tem a pessoa que gosta campeira, tem a pessoa que gosta costela com filete, tipo eu, que gosto de costela. Mas olha, vende parelho tudo. Uma coisa que não está nos abismando, como está vendendo bem o dianteiro, que é uma carne assim, que para nós é um pouquinho menos valorizada. Porém, quem levou churrasco de dianteiro, comeu, está macia, veio repetir a compra, estão vendendo super bem por um preço bacana pra caramba. Isso. Mas não vai faltar carne. Não, de maneira alguma. Nós temos aí, ó, uma encomenda bastante de reses aí, compradas. E qualquer coisa nós avançamos nos campos do patrão lá, que está com os boi velho gorda, barbaridade. E a carne não vai faltar de jeito nenhum. Eu comentei com o patrão, Alessandro, hoje pela manhã, que em alguns momentos, tala procura, tala demanda, chegou a faltar matambre. Exatamente, faltou matambre. Houve um reforço grande. Exatamente, agora chegou um estoque de matambre, bom, barbaridade, é que se você analisar, cada res tem dois matambres, né? Então chegou aí, vamos supor, ontem chegou oito reses. São apenas 16 matambres. Para um público desse tamanho que está aqui, 16 matambres é nada. E nós aqui, eu sei que tem regiões aí que não se consome o matambre, mas nós gostamos muito do aperitivo do matambre, que é rápido de assar, é fácil, essa peca lá na bareda e vai cortando ali, e é a nossa tradição comer um matambrinha de churrasco, né? Por isso ontem faltou, mas agora já fizemos o reforço baguala aí. Vem um estoque grande. Vem um estoque bom aí para sofrer a... Não vai faltar mais. Não, 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 agora para frente, estamos às horas ali para receber quem quiser comer o matambre à vontade. E impressionante como o pessoal tem consumido o matambre. Bastante, bastante. Não, chegava pessoas ali ontem, depois que nós não tínhamos mais um, queria quatro, outro queria seis, outro queria dois. Isso daí é difícil nós conseguirmos ter a pronta entrega, porque, como eu te falei, dois matambres por reses. E ainda em entrevista aqui para Lagoa FM e Lagoa TV, Clarissa Conte de Oliveira nos conta como está realizando o cadastro de doadores de sangue. Trata-se de uma campanha realizada aqui no Parque de Rodeios, que começou hoje e vai até o próximo sábado. Clarissa, o que tem para informar com relação a essa campanha que se transformou em permanente, campanha permanente de doação de sangue? É, uma campanha permanente, então já que no Rodeio está aí, é onde se aglomera bastante pessoas, né? Então, hoje nós estamos, começamos hoje na quinta, sexta e no sábado, aqui estamos fazendo o cadastro dos doadores. O pessoal que vem aqui prestigiar o grande evento aqui no Parque de Rodeios, então que vem até a Câmara de Vereadores, ali, onde tem um espaço reservado ao lado da Prefeitura, e que a gente está fazendo o cadastro das pessoas que estão interessadas em doar sangue. Ali na Câmara de Vereadores, ali está sendo feito o cadastro. O cadastro, e depois a gente entra em contato com o pessoal para ir em agendo, lá em Passo Fundo, também para ir em doar sangue. Nós demos uma paradinha agora em janeiro, né? Tiramos umas férias também, né? O pessoal também, né? Precisa de umas férias, e daí agora retornamos, então a gente quer... Estão retomando esse trabalho. Que é um trabalho que não pode parar, é todo dia, toda hora, então não é uma vez por ano, uma vez por mês. Se der, se fazer todos os dias, melhor ainda, né? Verdade. Para a gente conseguir atender as pessoas, a necessidade das pessoas, muitas pessoas nos procurando, que estão precisando. Agora, dia 16, nós já temos uma turma agendada para ir em Passo Fundo para fazer a doação de sangue. Isso. Está prevista para quando, a próxima viagem? O dia 16 de fevereiro. Dia 16 de fevereiro. Saída às 15 para 6 da manhã. É. Mais duas semanas. Quando foi a última viagem? Foi em dezembro? O dia 28 de dezembro. Dia 28 de dezembro. Dezembro, nós conseguimos fazer três viagens, graças a Deus. Três viagens ao longo de dezembro. Isso, de dezembro ali, né? Então, porque final de ano... E quase todas elas com lotação completa. Com a lotação completa. Então, a gente também... São 15 pessoas? 15 pessoas, normalmente, né? A gente esperava até que o pessoal de Passo Fundo, Demo Passo, atendesse no mínimo uma vez por mês, no sábado. A dificuldade é do pessoal que trabalha nas empresas para sair e para ir. E daí facilitaria bastante para nós, né? Se tivesse. Mas a gente está tentando batalhar aí para ver se a gente consegue. E já facilita bastante. Então, a gente conseguiu mandar três, três turmas. Depois, no final de ano, sempre precisa, né? Sempre acontecem umas tragédias. Então, a gente fez isso e conseguiu também. E agradeço, né? A todas as pessoas que a gente tem procurado, que a gente liga. Ou até mesmo o pessoal me liga, eu querendo ir, porque sabe da necessidade do sangue. Isso. Tem diminuído o nosso déficit lá em Passo Fundo? Olha, Demar, eu creio, assim, que ainda está bem elevado. Ainda está bem elevado. É, estou esperando a Tina, que é a coordenadora. Porque estava beirando a casa dos... É, eu acho que está um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Então, a gente vai fazer uma reunião, esperar a Tina, né? Até manda um abraço para a Tina, que com certeza ela está nos escutando ou assistindo. E ela logo vem para cá, talvez em março. Então, a gente vai se reunir, vai ver uma saída para a gente agilizar um pouquinho mais também. Ótimo. Então, fica esse apelo aqui através da rádio Lagoa FM, Lagoa TV, Clarissa, pessoal aí que se dispõe a fazer doação de sangue. Sangue é vida. Sangue é vida e não substitui, a não ser por ele mesmo. Então, eu peço às pessoas que venham até o parque, venham se divertir, muitas atrações aqui, que passem ali onde a câmara está instalada. E a gente tem o cadastro, a gente orienta as pessoas também para a doação. E depois a gente entra em contrato. Desde já, agradeço a todos, a rádio também pela oportunidade. Muito obrigada aos nossos doadores. Valeu. Está então a participação aqui em nossa programação de Clarissa Conte de Oliveira. Ela que lidera, é uma das que lidera a campanha de doação de sangue. As pessoas que se disponham a fazer doação de sangue, para fazer o cadastro, é só se dirigir à Câmara de Vereadores. Fazemos esse apelo, porque amanhã ou depois, quem sabe, nós não estejamos precisando de sangue. Vamos pensar sobre isso, vamos refletir. E a estrutura do parque de rodeios aqui de Lagoa Vermelha vem sendo preparada há mais de dois anos. Gilberto Dallarosa, responsável por essa manutenção, deu seu relato para a Lagoa TV. A estrutura é grande e movimenta há dois anos da patronagem, para deixar tudo em dia. Na verdade, a minha parte seria hidráulica. Só que como? Claro, eu não vou deixar uma pessoa que chegou de longe, veio de fora, veio proteger o nosso rodeio, o cara deixar mal. O cara tenta normalizar. Vamos, se eu não der agora, daqui um minuto, dois, vou terminar esse, vamos outro. Se eu não souber resolver, chama alguém que saiba. Você tenta num primeiro momento. Com certeza. Porque, logicamente, não vai dominar todas as áreas. Com certeza, com certeza, é isso aí. É que nem ontem, chegou um pessoal de... Agora, no momento, não vamos recordar, era duas horas da manhã. Tem como nós arrumar um lugar para deixar eles ficarem bem, com água, acomodados, isso aí? Digo, tem, vamos arrumar. Duas horas da manhã, arrumamos o lugarzinho, agora de manhã, cinco horas da manhã, eu estava arrumando a água. Já está selecionado o problema do cara. É um dos últimos que vai dormir e um dos primeiros a acordar. É, tem, claro, que não é só eu. Tem mais gente, tem o meu filho que me ajuda. Tem vários da patronagem que amanhece acordado. Porque isso aqui não é um... É uma casa que uma pessoa... Olha, a estrutura é enorme. A estrutura é enorme. E a gente tem que recepcionar bem o povo. Recepcionar bem, fazer o melhor possível. Exatamente. Até que horas foram as provas canteiras? Olha, se eu te dizer, Ademar, eu não sei exatamente. Porque eu fui dormir, eram as duas, uma e meia, duas horas, eles estavam metendo parda. E eu me acordei às cinco, às quinze, às cinco e vinte, estavam metendo parda. Então daí, porque a gente também tem que dar uma descansada, senão... Será que virá numa noite? Ah, mas acho que com certeza. Com certeza. A água de hoje, de ontem, em diante de hoje, vai ser... Porque no dia anterior, se estendeu até às três da madrugada do dia seguinte. Exatamente. Esse é o Vida, esse é o Vida. Eu estava... Tive um tempinho, não sei o que aconteceu, ainda não me recordo. Eu fui, passei ali, daí eles estavam... O cara disse que ia bater a porteira, que era... Que às seis e meia, sete horas, abria a porteira de novo. Daí eu digo, nossa, olha a hora. Daí eu antei, daí deu uma tranquilidadezinha. Porque a água funciona assim. Ela tem a queda e tem a hora que sobra. Porque tem estrutura, tem caixa d'água, a patronagem, o Naurilino, que é o tesoureiro, O Alessandro, que é o patrão, o Evandro, que é o capataz e vice-patrão. Faz dois anos que nós temos empenhado, batendo na tecla, naquela teclinha, sobre a água. Porque sempre deu problema. Claro. Que, tipo, sete horas da noite, ela vai dar um problema. Vai dar uma queda. Porque o poço artesiano e mais as caixas d'água da Corsã, é muita gente. Então, ela vai ter que... E foi feito mais melhorias, mais banheiro. Então, mas... A demanda é muito grande. É muito grande. Só que, é claro, eu peço, carecidamente, que os ouvintes que estão aqui no parque entendam, que vai dar essa queda e outra coisa. Se o pessoal, claro, que tem a poeira, questão da poeira, que deu... São Pedro não tá mandando chuva pra nós. É. Pegam. E havia previsão de chuva. Dia 1º, dia 2, né? O Antionte, por exemplo, choveu até no Rodeal. É. E aqui pra nós, nenhuma gota. Claro, a poeira é horrível. Tem criança, tem pessoas que têm problema. É. Daí, é terrível. Só que peço, carecidamente, não molhe, não desperdicem a água, que nem tem, eu vejo. Às vezes, os caras abrem as torres, botam uma mangueira na frente do campamento e deixam horas e horas aquela água vazando. Você tá, assim, que nem diz aquele, não tá prejudicando a mim, claro, a mim, porque daí eu tenho que correr. Mas isso, eu tô pra isso. Não tô dizendo que o cara tá certo e nem errado. Mas vai prejudicar o vizinho, vai prejudicar o seu companheiro, um amigo que tá aqui no parque. Agora, se deixar, usou a água, fechou. As consequências vão bem mais além, né? Com certeza, que nem eu vi, tinha dois, três com piscina. Pessoal, pelo amor de Deus, peça de novo, carecidamente. Ó, mil litros d'água numa piscina, dá pra abastecer quatro caminhões. Teve gente que montou piscina aqui? Teve, nós achamos. Não me importa, que criança é criança, ele gosta de uma água. Quem é que não gosta? Até eu, se eu pudesse, tava no rio. Claro, ainda mais com esse calor, né? Só que... O calor que tem feito, né? Se eu botar mil litros d'água, tem quatro caminhões, a caixa d'água de 250 litros. Eu abasteço quatro caminhões. Me dura dois dias. Essa água, de dois dias, vocês podem desinfluir num banheiro, numa torneira, na pia. Olha, tem vários lugares, vários lugares. Peço novamente, carecidamente, pessoal. Fake news. É falso que a água do Parque de Rodeia é imprópria para consumo. O secretário Elir Morona e o Felipe Bastistello desmentem essa informação. É com prazer que estamos aqui nessa grande festa. Infelizmente, mais uma vez, para desmentir fake news, né, Demário? Mas nós já estamos calejados. Passamos por isso aí durante dois anos. Eu não sei qual é o intuito. Se é de prejudicar alguém, ou se é... De prejudicar um evento. Ou se é pessoas sem informação correta, né? A verdade é que a água do Parque de Rodeios é própria para o consumo. Inclusive, nós temos aqui em nossas mãos, o Felipe vai apresentar para toda a comunidade, todos os laudos de acompanhamento da água. A água do Parque de Rodeios, ela é acompanhada mesmo, a sua qualidade, né, é acompanhada mesmo quando não há rodeio. Temporariamente, ela é acompanhada, né? Então, além da qualidade da água ser perfeita, conforme os laudos falam, tá? Isso não sou eu que estou falando. São laudos e são laudos. São laudos. São análises. Várias análises. Não é de um mês. São várias análises. Vários meses seguidos, né? Além de tudo isso, né, como uma questão de prevenção, desde o início do rodeio, nós instalamos um clorador na água. Ou seja, além da água ser de uma ótima qualidade, ainda tem mais essa garantia daquela água estar clorada. Então, eu não sei por que a disseminação dessa fake news, né, e deixar aqui o nosso esclarecimento a todas as pessoas que estão no Parque de Rodeio, que não existe essa informação. A Secretaria de Saúde não emitiu nota nenhuma. O que nós emitimos foi um esclarecimento, justamente para combater essa fake news. E o Felipe pode passar algumas informações, que ele trabalha diretamente com isso, com a análise da água. Nós fizemos a análise da água de várias partes do município, né? Das fontes da água, dos postos artesianos do interior. Então, a gente acompanha essa questão da água, né? E nos surpreendeu essa mensagem, né? Um WhatsApp, uma mensagem também escrita de forma errada, né? Erros ortográficos. Exatamente. Atribuindo à Secretaria de Saúde esse alerta. Mas a Secretaria de Saúde, como falei, não fez alerta nenhuma. No mínimo, uma pessoa malintencionada, não é mesmo, Felipe? É isso aí, Edmar. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. Como o secretário comentou, o Parque de Rodeis é objeto do nosso monitoramento já o ano todo. Assim como outros lugares do município, do interior, nós fazemos esse monitoramento da qualidade da água. E como foi citado, os laudos dizem aqui, né? Os quatro últimos laudos, a água deu sempre satisfatória. Ou seja, ela está excelente para consumo humano em todos os ensaios realizados. Seja microbiológico, presença de bactérias, seja no físico químico, flúor. Na questão do sabor, do cheiro, ela dá satisfatória em todas as análises. Então, não há qualquer risco de consumo. E como o secretário comentou também, ainda como algo a mais para garantir, foi colocado desde o início um clorador. Então, isso intensifica o cuidado que a gente já tem o ano todo, né? Esse monitoramento não foi feito agora. Ele é feito ao longo de todo o ano, sempre que a gente tem orientações do laboratório para fazer as coletas. Essa fake news saiu hoje pela manhã ou secretário? Eu recebi logo após o meio-dia, né? Recebi a informação, até foi a Natália, assessora de imprensa do município, que me passou essa informação, questionando se a secretaria havia emitido. Eu fui tomado como surpresa também. Aí, logo em seguida, recebi esse WhatsApp. E aí, então, nós mexemos, né? O quanto antes tivemos que abandonar nossos afazeres na secretaria. Estamos bem atribulados, estou voltando de férias, né? E daí tem muitas coisas aí para nós colocar em andamento na secretaria. Mas a gente tinha a obrigação de dar essa informação à nossa população, né? E desmentir mais uma vez essa fake news aí. E o Boa Noite Cidade dessa quinta-feira está chegando ao fim. A gente volta amanhã de novo com mais informações. Agradecendo sempre aos apoiadores especiais aqui da cobertura do Rodeio Internacional, a Genete Telecom, Sicred e também Inviolável. E agradecemos ainda os nossos parceiros de sempre, a Agrozen, Armazenagem de Grãos, Supermercados Poster e também a Oral Unique Implantes. Amanhã a gente volta, confira ali no nosso site, lagoatv.com.br, a íntegra das reportagens que foram apresentadas aqui. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Carga imediata é aquele caso que o paciente chega com um dente já condenado por algum motivo de cárie, de tratamento canal, de lesão periapical, enfim, que não tem mais como manter aquele elemento na boca. E a gente faz o quê? Extração desse dente, já coloca o implante imediato e na mesma sessão o paciente já sai com um dente provisório em cima do próprio implante. Então a gente comenta, carga imediata. Oral Unique. Agende uma avaliação e revele o seu melhor sorriso. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.